Então, olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Jackson, vocês devem ter notado que eu não sou o Eno, né? Então, o Eno está trabalhando, ele arrumou um trabalho que toma muito tempo dele e ele fica sem tempo algum para editar os vídeos. Daí ele me pediu uma força para fazer os vídeos e postar no canal para ele. E eu vi que tinha muita gente pedindo sobre o PES20. Aí eu pesquisei, pesquisei, pesquisei e achei esse options file aqui. Só que tem um pequeno problema, pessoal. O meu computador não roda o PES20. Então, eu baixei esse options file e vou ensinar a vocês como vocês vão fazer no computador de vocês. É simples, vocês pegam o arquivo RAR, vão extraí-lo. Aguarda. Ah, pessoal, outra coisa. Eu estou gravando pelo OBS e eu não consigo deixar a tela cheia. Acho que vocês já perceberam nos últimos vídeos que a tela do vídeo é pequena. Então, quem tiver alguma dica ou souber resolver o problema, deixa nos comentários que eu vou estar agradecendo demais. Então, pessoal, aqui, após a extração, vai sair o arquivo save. Vocês vão copiá-lo e jogá-lo dentro da pasta save lá do PES20 de vocês. A minha aqui é em documentos, Konami Pro Evolution 2017, save. Aí eu jogo aqui dentro e pronto. É só entrar no jogo. Aí eu não sei como é de vocês, porque meu computador não tem um 20. Então, pessoal, é isso. Só que, assim, esse save aqui foi o que eu achei mais atual. No final dessa explicação, eu vou deixar os prints de alguns times e alguns elencos. E vocês olhem primeiro para não dar complicação. E outra coisa, quando for instalar, deixa o backup. Vocês façam uma pasta e deixem seu save dentro para caso de algum problema, né? Então, pessoal, é isso. Quero agradecer aqui. Perdoe que eu estou um pouco nervoso. E deixa o like de vocês. Dá uma força que dá uma trabalheira do caramba, viu? Editar esses vídeos. E aí Música Música Música